Hoje estamos no dia 10 de janeiro, próximos de um julgamento que é fundamental para a discussão da sucessão presidencial do Brasil. Eu não entro na discussão de mérito, porque eu não sou jurista, não sou advogado, não tenho competência técnica para fazê-lo. Eu entro na discussão das teses que fazem a justiça ser nada mais nada menos do que bom senso. Nós do PDT queremos que todos sejam investigados, em qualquer nível. Fez mal feito, se corrompeu, meteu a mão no dinheiro público, tem que ser investigado, tem que se apurar a fundo, tem que se dar a qualquer um um sagrado direito de defesa e provada culpa, cadeia. Esse é o procedimento natural e normal em toda a sociedade democrática do mundo. O que não pode se transformar num julgamento num palanque, para destruir imagens e para fazer opções políticas. O papel do poder judiciário principal numa sociedade democrática é ser imparcial. É só falar nos autos, escrevendo, senhores doutores, juízes, ministério público, escrevendo o que pensa nos autos do processo. Não procurando holofotes, câmeras, luzes, para aparecer mais do que deve ser no direito do que o processo. O processo e as provas do processo. Por isso eu quero pedir a que todos que estão nos assistindo nesse momento prestem muita atenção, não só nesse processo do ex-presidente Lula. O PDT terá candidato à presidência da República, que chama-se Ciro Gomes, com qualquer resultado. Mas não é a discussão do que é melhor para nós, PDT. É a discussão de uma justiça que tem que ser imparcial para todos, para qualquer brasileiro. Do mais humilde ao presidente da República. Nós queremos que a justiça seja imparcial, seja aquela balancinha com os olhos vetados, que não tenha tendência de nenhum lado e que julgue em cima das provas. É isso que nós estamos pedindo. Nada mais, nada menos. Não queremos imparcialidade, temos direito a ter a nossa opinião. Mas o poder judiciário não pode ser partidário, não pode ser passional, nem muito menos parcial. Queremos a justiça justa, imparcial, que não coloque essa balança pendendo para qualquer lado. E julgue em cima dos fatos. Nem mais, nem menos. Esse é o alerta que eu dou a todos que nos assistem nesse momento. O PENETE O PENETE O PENETE O PENETE O PENETE O PENETE O PENETE